Bem-vindos novamente, hoje trazemos Destiny Bounty do LEGO Ninjago Movie. Como podem ver, está um navio que traz 2.295 peças, entre elas estas três velas, à frente as cabeças dos dragões, dão um aspecto agressivo e mais oriental. Todo ele, todo o aspecto deste navio é todo oriental, como podem ver, através dos candeeiros, tudo ao mesmo estilo. Aqui é imitar o bambu, é imitar as chuteiras de bambu, que retraem também e que dão acesso a esta parte de dentro. Esta parte de dentro tem o mapa e tem o leme. Esta parte de dentro, que retira-se, que dá acesso a outra parte inferior. Esta parte inferior, que eu vou retirar também, para verem, que dá acesso à outra parte inferior do navio, é basicamente um dojo. Não é mais nada, é basicamente um dojo. A parte inferior do navio, basicamente é o quarto, tem algumas armas, aqui um capacete e baseia-se muito nisto. Não há nada de extraordinário na parte de baixo, nada que chame muita atenção. Aqui na parte de trás do navio, como podem ver, está a simular os motores, as janelas e os candeeiros, mais uma vez, de estilo oriental, tal como a janela. volta-se a pôr e baixa-se. E é isto pessoal, traz Master U e todos os outros ninjas, que são seis. Como podem ver, todos eles com os seus respectivos acessórios, armas e bandanas. Mas, de resto, mais nada assim a destacar, apesar de ter aqui alguns peixes, algumas flores, mas nada de muito especial. Espero que tenham gostado da revisão e vamos passar seguidamente ao Field Building. Obrigado, subscrevam. Obrigado, subscrevam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.